Micros e pequenos empresários têm direito às novas linhas de crédito emergencial. Quem conta é a Nani Cox. A Caixa Econômica Federal anunciou a liberação de crédito do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte a partir desta terça-feira. A previsão inicial é de que estejam disponíveis para os setores quase 16 bilhões de reais, sendo que 3 bilhões serão pela Caixa. A linha de crédito é equivalente a, no máximo, 30% da receita bruta anual, calculada com base no exercício de 2019. Serão contempladas as microempresas e empresas de pequeno porte com faturamento de até 4 milhões e 800 mil reais no ano. O governo dará garantia sobre 85% do valor a ser contratado em cada banco participante do programa. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, afirma que a medida possibilita o atendimento de um número maior de empreendedores. Tendo o FGO como garantia de risco de crédito, ou seja, de não pagamento, qualquer banco terá uma garantia significativa. Dada esta garantia significativa, o risco de crédito da empresa, do banco, é menor. Como consequência, poderemos emprestar para um número maior de empresas. As empresas que contratam a linha de crédito não podem reduzir o número de empregados até 60 dias depois do recebimento da última parcela. Haverá carência de oito meses para o início do pagamento do empréstimo. As parcelas serão pagas durante 28 meses, com taxa de juros Selic mais 1,25% ao ano. Desde a semana passada, a Receita Federal envia comunicados às empresas elegíveis ao Pronamp. Para a contratação por meio da Caixa Econômica Federal, as empresas devem fazer o cadastro no site do banco e aguardar contato de um gerente. Nesta quarta-feira, a Caixa vai acreditar a primeira parcela do auxílio emergencial para solicitações feitas entre os dias 1 e 26 de maio. Os beneficiários que nasceram entre julho e dezembro serão contemplados nesta etapa.